Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Vem para o rock do DJ Michel Digital. O DJ Show do Pará. Aqui é DJ Michel Digital. O teu DJ do rock. Para começar a nossa quinta das marquinhas. Vou começar diferente. Aqui no Madrid. Aqui é Michel Digital. Para começando assim, ó. Lembrar daquele amor que te dei. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei. Ei, arengue. Esse é o momento de tu pegar aquela uma agora. Dá-lhe uma golada que tu vai sofrer, meu irmão. Aí tu diz assim, ó. Eu! E a minha serralheria WN já tá aqui comigo. Vibra Azaí e o Anderson do Açaí também. Vibra Azaí e o Anderson do Açaí e o Anderson do Açaí e o Anderson do Açaí. Ei, meu amor! Bora falando de amor assim, Madrid! Junto comigo, ó. Esse DJ Michel Digital. Ela veio assim, foi tão de repente. E tudo! Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Olha meu parceiro Júnior! Tá toda a galera aqui do Minha... Amor encontrei... Na Minha ponta direita! Eu vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Eu falei marcante, Mojú! Isso é amor Eu não posso se negar com você Chego ao primeiro lado Onde você for Eu tô com você Me tira de casa Bora, Raí! Fica à vontade, pai! DJ Michel Digital DJ do rock Eu sou em você Não consigo esquecer Essas volturas de amor Na boca me beijar Me fazendo sonhar Você me faz enlouque Fala, meu amor! Meu grande amor Olha, minha serralharia WN! E aí, meu primo, eu sou hoje Dando uma forra pra patroa Se não, não sai, hein, pai! Te amo demais Me falaram Você me faz feliz E ele tá pelo fio Meu desejo é você Vem! Vem logo me amar Faço tudo por você Viro o mundo só para te ver Estona do meu coração Me faz sentir muita emoção Me enche de paixão A minha quinta de marketing! Três, dois, três, dois, um! Preparada, seu doce aí! Essa aqui nós vamos pipocar nesse som, pai! Aqui é DJ Michel Digital O DJ do rock chegou Mari, o, 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 o teu DJ do rock Quando te conheci Eu! Logo me apaixonei E aí, meu parceiro Big! Consegui conter Para Big, para Big! E aí, meus empurrosos dessa paixão Que tomou conta do você Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Vem, meu amor! Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Ei, mulher! Meu amor, me digo onde estás O meu coração chama por você Eu preciso... E a minha fera de gente Do mix aqui com a gente Já tá do ladinho O brisa do mar O teu homem se faz manhã Cinto e quarenta e quatro municípios Olha o CD! Remarquante! Remarquante! Um, dois, dois, três, dois É, sei, ali! Meu nome é essa, que eu... Aqui é DJ Michel Digital O teu DJ do rock Bora começando, puxar! Aquelas que marcaram época E o DJ Michel já vai tocando Hoje aqui no Matri Tocando aquelas que deu sede O sonho não acabou Temos que tentar Reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois que perde É que a gente dá valor Você foi infiel Não deu pra segurar Maiana, me perdoa Te prometo, vou mudar Elas me deixaram E agora... E aí, meu amigo Mauro! Diz pra ela! Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Vai começando assim no Matri Eu dou O que você pede Eu dou Eu dou Com muito carinho Eu dou O que você pede Eu dou Eu dou Com muito carinho Me dá teu amor Esse CD, meu amigo Tudo busy Eu quero ver tu espalhar Em 144 municípios Sei que não é fácil Pra te esquecer Pane, pane, pane Um pouco e penso Mas se você se vai Pelo menos deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar Se voltar atrás Eu prometo, meu amor Que nunca Nunca faria eu chorar Volta, volta, volta Volte Vela Volte pra mim Eu largo tudo Pra te ter a toda hora Volte pra mim Você é tudo Por favor, não vai embora Depois da primeira Eu quero mais Um pouco mais Depois Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor Vem No meu romantismo Não vejo problema Te faço um bem Olha o nosso amigo Familton Língua gente E aí, Familton Lema Você é tudo Tá foda a galera aqui Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Hoje ela teve que vir Senão É uma estreia Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu amigo Meu bem Por favor, faz isso Não Eu preciso de carinho É marquinha Bola, Michel O show do ag Me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar E aí, Sushi O som Do ague é de fogo Amor DJ L só tocar Me chamei o homem Michel Nossos corações Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby, agora escuta O que eu vou dizer Faz o S Levanta a mão E faz o S Ao som Da gado Faz o S E pra quem deixou Relacionamento Essa aqui DJ Lêncio DJ DJ Michel Digital O DJ do rock O teu DJ do rock Eu mudei Eu mudei Sufoquei a dor E o que? E em mim Só eu Bora ver a fera Toda segunda da fera Aqui no Madrid Meu amor E toda quinta da marcante É comigo Michel Eu te Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer Fala meu parceiro Depois do término Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Pega o teu coletivo Pega o teu coletivo Que só vem pedrada O DJ do rock chegou O DJ do rock Está na área Eu sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos Os meus pensamentos são seus O que eu vou fazer Não quer passar É frouxe Aperta o peito E confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos Chega me olhando Seu anjo Me esprego Minima está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos Os meus pensamentos são seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Nem me deixar de orgulho e ver Todos Os meus pensamentos são seus Essa aqui eu vou machucar meu coração Não Não me ligue mais Não me liga Me deixa que a dor vai passar Rock pro DJ Michel Digital Meu amor por você acabar Bom Foi o quê? Foi bom Tudo, tudo Tudo que passou Uma tese é uma tese Meu primo Que pena amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois Os momentos E nos momentos Que eu nunca esqueço Os melhores momentos São aquelas palavras que a gente toca Escrevo histórias de amor Pequenos versos Que me corroem Essa aqui nós vamos escutar lá na WN Cada palavra é meu coração E aí meu primo Eu sou saudade Relembra o que passou Estou sozinho Quero você comigo Quero você comigo Vem mais Vem mais Essa saudade em mim Bora, Diego Bora começar, pai Eu me expresso o meu sentimento Imediato Sinto Sem você minhas noites não tem sentido Eu quero Eu quero como no filme O lindo final Eu e você Eu e você aqui Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer E dizer a você do Ei meu amor Você sabe Por que me abandonou Se foi me deixou aqui Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Eu parto sem você ao meu lado Desculpe outra vez Não Eu entendo Eu fui ocupado por você Bora meu amor Bora meu amor Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui o compadre Eu Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Voltinho pra mim Te amo Hoje é quinta do TTC Essa é mais uma marca Essa é mais uma marca E aí meu primo Cara não deu Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Se muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer E aí Mauro E aí Mauro Quando eu choro Vou te ligar Essa música aí É a música daquela mulher Que tava em dois relacionamentos Ela tava no relacionamento Com aquele cara Que ela dava valor Ela amava mais o outro Era por causa da ponta Duas baixões Dois amores ela tinha Um é por dinheiro E o outro É por amor O que fazer Se tem o que escolher Está tão difícil Esconder não dá O Júnior falou que toda mulher É assim Ele disse Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por outro é você Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por outro é você Pra me abraçar Régua do CD de Marcante Aqui do Madrid Michel Digital Rock do DJ Michel Digital Canta meu amor Canta Desde cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome Segredo do seu coração Vou desvendar O meu tipo é naquele som O ariga dá valor O que ela ainda manda flores Já não sei o que fazer pra E aí meu de gente Tito Só sei quando dormir Vou sonhar com você Vigindo ser a minha namorada Eu só sei Só sei quando dormir Vou sonhar com você Vigindo ser a minha namorada Oh meu amor A quinta mais diferente da cidade Quinta das marcantes Aqui no Madrid Will DJ Michel Digital Sabe meu amor Tu sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso Isso acontece O homem enfraquece Mas não foi nada sério Não foi nada sério Meu amor O amor Que eu senti assumiu Quando subi Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um Perdi pra voltar Mas na 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 Quero um conselho Procure a outra Hoje eu mudei Não sou mais trouxa Bota a campete Tá vendo o meu parceiro Bicho Aqui Aqui O DJ do rock Eu e você Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por quê? Porque o destino Mudou nossa felicidade Ei amor! Que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby, onde você está? Canta Mojú! Canta Mojú! Canta Mojú! O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem e faze feliz Pra sempre amor Essa aqui não pode importar Onde? Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso Preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinha das marquês Aqui no Madrid Jamais vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Eu sei que fui alguém Manda MC Uma bancada de dissesse E da água 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 E aí meu amor Você perde o meu amor E o que fazer O homem tem palavra né E aí meu parceiro Robson Mais conhecido como Pinho Vamos tomar uma pai Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu O menino se já cresceu Eu falei que ainda nasce marcante Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Que esse amor Impossível Ele gosta é assim Michel Digital Efeitos de paixão Abre, que eu te amo, baby Te quero tanto Mas sei que você não me entende Preciso de você sim Mas se não for não pense Ficar sofrendo por ti Não dá, não vou sofrer Oh não, não vou sofrer não Essa noite eu vou Me divertir Você já perdeu Não se aproxime DJ cabi DJ L E DJ Anderson Como mega do que sou Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero, 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 quero Quero morrer de ciúme E sentir apaixonado Foram escanefada na luz Cabeçando nas palavras É pra dizer o que, hein? Pra dizer que eu te amo É o grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro E aí, mulher Aqui é DJ Michel Digital Agora ele me diz que quer voltar Tá me dizendo que se arrependeu Agora ele não para de ligar Quer tentar me convencer Que eu era complicada demais Que tinha medo de depois sofrer Que a outra era só pra descair Era só pra me esquecer Ei Ei Não vou sofrer e ele falou pra mim Que não te amava e não estava assim Agora ele pensou Seu grande amor Você já passou O que é que você tem? Eu tenho certeza Que ele não te quer Pois já me chamou pra ser Sua mulher Não, não posso acreditar Que ele queira me enganar Não quero mais sofrer De perder meu coração Se ele me escolheu É porque já tinha esquecer Será que já? Mas não quero correr O risco dele ainda mais Eu não vou também A quinta do TBT Quinta das Marcantes Se liga nessa música aí, Júlio Fala assim Mais uma noite eu te esperei E você não apareceu Outro S Um canto tão triste Como eu te amei Isso tudo me machucava Olha meu parceiro Mauro Eu te esperava Hoje a mídia é toda sua Porque você fez assim Não pensava em mim Era tão ruim Mas logo aprendi A ser feliz Foi o que eu sempre quis Porque você fez assim Não pensava em mim Era tão ruim Eu falei marcante Eu já te perdi pra ela De uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance O nosso amor Pensei que você Ia me abandonar Chega da sede, Raí Eu venho a me poder chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara Que você tem outro amor Por favor Tá na cara Que você nunca me amou Sou o que? Só senti o pena Eu juro que Não vou aguentar Ficar sabendo Que você tem outro Em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode Hoje tu tá comportado, né pai? Não, você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu chato e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Hoje no Madri Hoje nessa quinta maravilhosa Quinta das marcantes Eu vou fazer tu botar ele ou ela Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Da tua mente, pai Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Olha meu parceiro Tito Mix Aqui na minha punta direita E o meu parceiro Júnior Tá aqui com a gente também O meu empresário Anderson Aqui no ladinho Os galera da Serralheria WN Hoje tomando todas Um abraço O que fazer pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Olha meu parceiro Gesso Tá ali com a gente também Com você o outro diz esqueça E aí meu amigo, tudo certo? Mas acontece que meu coração não é O nosso professor Val Palavras se apagam Val Temir Antes já aceito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça E aí meu irmão É pra tirar você do meu O meu primo Bid Gosta é Desce de Paquia Banda 007 Hoje eu acordei sozinho e me deparei E você não estava mais, não Ninguém mensagem se eu mandei A noite inteira eu chorei e você nem ligou Preciso de você aqui Quem entende eu quero ser você Sou você Diga logo de uma vez O que fez você morar assim O meu primo Bid Gosta é Desce de Paquia Desce de Paquia Tocando pra mim O meu primo Bid Gosta é Hoje tu vai fazê-la lembrar de ti Tocando pra mim É o Superbook 3D É o Superbook 3D É o Superbook 3D É Esse tempo meu primo Bid Gosta é É o Superbook 3D Égua do CD, pai Égua do CD, pai Pare pra escutar o que eu vou falar Do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada Vou contar o coração no dia em que eu te vi Eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Se é meu coração, eu te amo, eu te amo Lembro de você aqui, BG Love you, o que você falou pra mim Me conte um sonho, que me sonho ruim Beija-me, me abaste daqui e não sei Aquele sonho que tu teve, Areia Tudo que eu vou te falar Ele dizia Sonho, eu perdi a meu ser Os detalhes não sei Como pensar Esse CD de marcante vai tocar na distribuidora de frangos J-B Esse vai E aí, Bergui Não dá Meu anjo Pensa não Aqui é DJ Michel Digital E aí, Big Na frente da tua casa Só pra ver você E ela Finge Bora ver, meu patrão E a minha bataclã do meu parceiro Big Bete oitenta Vai só um pixie Parabéns Parabéns E se atende O telefone Preciso escutar a sua voz Então me liga Não me esquece Viver sem você já não dá mais Não dá mais Não dá mais Viver sem você já não dá mais E não dá mais Não dá mais Viver sem você já não dá mais Oh, oh, oh Regra do tempo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Publicou em seu blog Que vai sempre me amar No MSN Meu nome é seu Me segui no Twitter E é demais acessar No curte de ser Ciúmes do que ler Não ouvi dizer Que era pra valer Que meu coração Pertencia a você O meu, 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 meu Nosso lance é virtual Desse de internet Sem contato pessoal E não é nada sério Não se apegue tanto assim Oh, oh, oh Só quero um amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça E me dê calor Oh, oh, oh A culpa de quem foi? Foi culpa do amor Eu Me encontrei com você Me apaixonei mais uma vez por ti E agora não tem como fugir Será que tem? Vem cá, não desfaz Você Você é minha garota Minha garota Filha que pegue nas minhas mãos Me leve pra perto de você Sim Pra perto de você Sim Vem cá, não desfaz Cheio de você, de você Vamos Eu gostar de você Hoje é só na manha O teu filho tem a ver com eu Seus beijos me fazem enlouquecer Me fazem enlouquecer Foi o quê? Foi o quê? DJ Michel Digital Feliz, eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui E quando? Com a chuva Eu e você, amor Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Quando a chuva coquei Quando o vento solta uma brisa Volte pra mim, meu amor Preciso te amar Eu preciso Preciso te amar De você Olha pra ti que não conhece essa música É a música daquela mulher que tava num relacionamento sério com um cara Aquela magrela O cara deixou essa mulher Na onda do Pará Ela foi na academia Na onda do Pará Malhou Ficou toda bonitona E aí o cara quer ela de volta Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa o mundo Ei magrela Conta pra todo mundo O que é que você fez? Entrei O meu cabelo Me valorizei Entrou na academia Eu malha e malhei E aí a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Ele pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Ele pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Ah, ah Qual é essa essa, meu primo? O tempo que tu fazia o pé Por telefone Pergunto como vai Você? Você responde Não aguento mais Que foi um erro acreditar Nas mentiras que falaram de mim Falaram de mim Alô, meu de gente Dois Para mais Para mais Você diz que me viu Ontem no Mega Príncipe Do mesmo jeito que me conheceu Junto com a tropa fazendo fé Você diz Você diz que me viu Ontem no Mega Príncipe Do mesmo jeito que me conheceu Junto com o Edilson e Edilson Junto com o Edilson e Edilson E aí Anderson, esse é teu coração Estou dividido Entre o que? Entre o meu amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Eu não sei mais o que é certo De pessoa decidir Quando as duas é certo pra mim De pessoa decidir Quando as duas é certo pra mim Pra mim, pra mim O DJ do rock Acionando tudo Hoje aqui no Padrão Na verdade eu sei Sem o seu amor ao meu lado Sei, nunca viverei Sei que errei, mas aprendi Outra história agora eu escrevi Sua história não convence e não vou mais te amar Pois agora tenho outro amor no seu lugar Eu fiquei Daqui partiu o Lopo E Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração Eu quero é falar de amor O teu coração Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só a ponte Eu não queria te dizer do pai Mas eu preciso te dizer escuta Esse é o momento de você Esse é o momento de tu pegar teu telefone E mandar mensagem pra ele ou pra ela agora Eu tô muito bom Vem me encontrar Vem me buscar Fala assim Amor Estou aqui Penso em você O nosso amor Égua da quinta, pai Eu sempre desejo Meu amor Me me ameja Essa distância Dói demais Passa tudo Mas não vá Não vá Me venho Beija O que eu sinto Hoje tu quer Deixar meu som Eu prometo Hoje tu quer Mas chorar Ela está de volta Eu vou puxando DJ Michel Digital O DJ do rock Ela com 15 anos Pra 16 Ela já sabe o teu amor Não é preciso ninguém E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e me adora Eu me apaixonei Outra vez Mas era uma menina Só uma menina De um pouco mais De 16 Eu me apaixonei Aqui no Madrid Outra vez Mas era uma menina Só uma menina De um pouco mais De 16 Eu me apaixonei O DJ do rock Está na área Aqui é DJ Michel Digital O teu DJ do rock Quero que você me diga Só mais uma vez O nosso amor valeu No olho do romance Concei o meu missão Peria o meu coração Eu imaginava Que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava Todo canto que eu estava Não confiou em mim O seu ciúme Foi maior que o nosso amor Esse conhece Marcanha Sufocado Amado Há meu sentido Eu quero mais Eu quero mais Você é feliz Tentei te esquecer Mas você está em mim Olha meu parceiro Pelé E aí Pedro Eu vou falando Tchau Tchau O teu DJ do rock Vê meu amor Vê meu amor Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Errou Errei Eu sei que não valorizei Você se dedicou E eu contigo só brinquei Eu sou, eu sou Sigo com o pará De tudo que te quero Se recorde de você No passado Hoje o tempo Me prova o contrário Volta aqui Eu quero dizer que te Me chego Oh, 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 oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Seu amor Vai junto a nós dois Vai junto a nós Para amor Oh, 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 oh Meu amor Me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Seu amor Vai junto a nós dois Vai junto a nós dois É igual rock doido Hoje o meio Tô aqui A minha quinta hoje É de marquete O nosso amor Todo sem inveja Você não vê O nosso amor Todo sem inveja Você não vê Bora, bonjour Diz aí Eu quero Quero tanto Não amo Com outro alguém O nosso amor Todo sem inveja Você não vê Um, 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 um Objective Um, 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 um Batidão E aí, Júnior Revolution E aí, meu primo Binge Olha, sábado Tem maremoto Tem monju Casa da cerveja Pai Olha o que me fez Mas continuo ao teu lado Para de mentir Diz, meu amor Disse que ia mudar Mas me enganou De novo Oh, não Outra Outra vez me traiu Isso vai acabar Vou pro maremoto A onda toca tudo no Pará O Michel DJ Marcos Paulo Michel Digital Entrei nessa onda Maremoto Eu vou curtir o maremoto E encontrar o novo amor DJ Marcos Paulo Infra considerado Vou andando Maremoto A onda toca tudo no Pará Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então Então vamos acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir Olha meu parceiro Pé de do frango Pé de pé Não te chamo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de ficar É Tito É o tempo do escangalha Pai E pra não piorar este erro Se me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh Era o tempo que nós brincavamos lá no chaló também Não Eu não vejo o rio Não Nós vamos ficar por aqui Ei Oh A nossa chora chegou ao fim Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar Eu lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito magoou Mas do teu amor eu quero o bicho E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tudo é doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Eu sei que não DJ Michel A verdadeira quinta de marcante Te vejo com ela E isso me curta E aí Pedro Olha o marco Que deveria Parar de pensar em você Só na manha Talvez era de coisa que eu precisava Talvez isso seja um sinal Então baby Se eu não quis me cegar Pra realidade Pega e me diga Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Assim O tempo da pedreira tinta Zero sete Eu vou tocando Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos ainda existe amor Seu olhar me diz que eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta Eu regresso Eu parei Repite E eu confesso Espero Agora eu vou tocar uma música Por isso eu ré Que consagrou o mojo Pega a visão aí Não me olha Essa aqui Manda 007 E aí amor Amor é muito fácil dizer que vai me esquecer Yeah Quando estiver sozinha a saudade vai bater Yeah Ele chegava Chega de brigar Vamos deixar pra lá Você sabe O tempo que o arega só vivia no banheiro Agora toca tudo de mojo Vai te encantar Com o DJ mais Agora é fera E o DJ Tito Mix Agora vamos tocar Mini Matrix É a sua Plataforma virtual Ela toca tudo de mojo Mini Matrix É a sua Plataforma virtual Ela toca tudo de mojo Mini Matrix É a sua Plataforma virtual Ela toca tudo de mojo E falaram que o meu mundo parou Solidão, liberte e amor Eu e você vivemos Longo inverno com tons de cinza Meu céu azul hoje no verão Olha em mim Quero encontrar teus olhos Poder explorar essa cidade Correr lembrando os nossos sonhos O cinza volta a ser azul Quero provar aqui teu beijo Ei, preto! Seja muito tido Paga uma E por voltar pra mim Eu fiz a volta a ser azão Põe a mão Ela diz não Não amasso bom Também diz não Com a paciência Já é esgotada Fico nesse jogo Sem resultado Não sei se vou Aguentar Eu fico louco Só de olhar Se mulher não me enche de tesão Zero a zero não sai E quando eu desisto É que ela se revela pra mim Quando eu desisto É que ela se revela pra mim Eu e você é nu No escuro Que é pra ninguém ver Ela se solta Tirando a roupa Cabelos soltos Passando a mão em mim Uma gata louca Matando sua fome Mata sua fome, mulher! O teu DJ do rock Michel Digital Amiga Serralha E a W Se você pensa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo Que eu te esqueci Aquele amor entre os seus Não diga não Que você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Se que eu tenho Não bota o fé Só no ref hoje Só no ref não acredito Só por mim não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não posso orar Se eu fingir também Que te esqueci Que te esqueci Só por mim não quis falar Pedindo ser outro rapaz Não posso orar Égua da quinta top, mano Que te esqueci Aquela quinta é pra te viajar Pra te lembrar Pra te lembrar daquele casco velho Pra te lembrar daquela pessoa Que hoje não se faz presente Aquela quinta top Aqui do Matriz E o bicho é o passo do lembrar E o bicho é o passo do lembrar Uma coisa séria Uma coisa séria É sem mentiras Mas não assinei E teu amor Sua melhor amiga É minha amante Teu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A gente precisa nos amar Eu sei Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive o tanto Vai mais Esse meu defeito Não matou Hoje eu vou pegar pesado Aqui é DJ Michel Digital O teu DJ do rock Deixa você esse tempo aqui Eu quero o teu amor Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Soporta você No meu coração Oh Deus te ama e quer Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Seja onde for Seja onde for Você está junto a mim Sempre a cada instante Por favor não me trate assim Soporta você No meu coração Oh Deus te ama e quer Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Soporta você No meu coração Oh Deus te ama e quer Essa paixão Pois não é fácil Viver assim Com você Meu grande amor Sou feliz Feliz estou Como amor Te abraçar E dar você para me amar Meu amor O cheiro só da picape Esse sedante marcante pai Grande sou A gente vai pipocar nesse automotivo Meu amor Meu amor O cheiro só da picape Grande sou DJ está pode deixar ali Grande sou Tenta o picape Toca em mim Com o DJ está bom Manda Aqui é DJ Michel Digital, o teu DJ do rock. Eu não tô na Espanha, mas eu tô em Madri, pai. E o meu parceiro Júnior falou, Michel, se ela não lembrar de mim agora. O melão do Cartucheira. É Cartucheira. E o meu parceiro Júnior falou, Michel, se ela não lembrar de mim agora. Vamos para Anderson! Hoje quando o Michel falou, hoje aqui tá de marcante. Eles falaram, hoje eu tô lá, hein Anderson? Não, não quero nem lembrar o quanto você me fez chorar. Você mexeu com meu coração e me deixou a solidão. Hoje quero te pedir perdão, não foi essa minha intenção. Mas vou te convidar para sair, eu sei que vou te reconquistar. Ainda quero... Rock do DJ Michel Digital. E a nossa canção é o DJ Daniel que vai tocar. Não nega essa amoreza de apaixonar. Ainda quero tanto o seu amor. Então vamos curtir a nossa canção. É o DJ Daniel que vai tocar. Não nega essa amoreza de apaixonar. É cada música, pai. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Não posso mais viver assim. Se teu amor, sem você vir. Volte pra mim. Não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. Estou sozinha, por favor, não me deixe. É pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou quando eu devia encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Por que não dá mais? Não me deixou. A solidão é tão amor. Eu fico tão só, te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Não me deixe aqui, Tito. Não me deixe. I love you. O que você falou pra mim. Me pode sorrir. De um sonho ruim. Beija-me. Minha base daqui não foi a minha. Sabe aqui. Escuta o que eu vou te falar. O meu coração te chama. Vem para o rock do DJ Michel Digital. O DJ Show do Pará. O DJ Show. Vamos lá. O DJ Show. O DJ Show do Pará. Obrigado.